Salve, galera saiyajin! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Shimbodokai Anotherud. Nossa série continua e finalmente agora... Que capítulo é esse? Se não me engano deve ser o capítulo 4. Estamos no capítulo 4, mas que episódio é esse? Eu não estou lembrado agora, faz semanas que eu não jogo Shimbodokai. Por que será, né? Muito bem. Não se esqueçam que o like é muito importante, se você for novo. Se inscreva aqui no nosso Kenyalzinho também. E meus manos, em breve teremos novidades no canal. Novidades no que diz respeito, pelo menos a qualidade de imagem, tá? Chavinho, chavinho. A gente está trabalhando aí nos upgrades, né? Olha só que coisa boa. Muito em breve teremos também vídeo novo aí de setup atualizado. Não que alguém se importe, né? Mas teremos. Muito bem, finalmente planeta Namek. Estamos em Namekusei agora? Olha só, as nossas missões irão mudar. Irão mudar de lugar. E temos o Ultimate Gohan e Namekusei. E tem o Yansha, tem o Tenshinhan e Namekusei também. Estou começando a gostar dessas fanfics. Muito bem, temos então aqui o Goku, Super Saiyajin 2, ao que parece, né? Tem aqui o Trunks, o futuro, o Ultimate Gohan. Vamos, vamos, vamos. Espera aí, customize. Customize, está aqui. Ah, então aqui eu posso colocar aquelas cartinhas que eu ganhei ao longo da série. É isso? Espero que seja isso, porque senão eu vou ficar puto. Deixa eu ver. Mas eu não faço ideia de como é que isso aqui funciona, mano. Normal, boost, defense, up. Cara, eu não sei muito bem como é que isso aqui funciona, mas eu vou colocar as cartinhas tudo o dia que eu puder colocar aqui. Não estou nem vendo. Eu não manjo muito desses negócios aí. Nesses RPG de mesa nem comigo, não. Pronto, acho que é isso, né? Beleza. Ok. Begin the play? Begin the play. Olha só que legal, mano. Eu posso colocar as cartinhas que eu ganhei e os personagens. É isso aí. Nossa, esse jogo está ficando cada vez mais estranho. Muito bem. Como é que eu faço para trocar de personagem aqui? Eu queria ir com o Gohan, mano. Acho que não tem como trocar de personagem não, né? Eu esqueci. Don't let Dendê Village... Ah, sim, sim. Não deixe o HP do Dendê ficar abaixo do... De 30%, né? Se não me engano. Acho que é isso. Olha o Cooler aqui, ó. Eu esqueci o botão que rusha. Acho que é o Bolinha. O Metacooler. É, beleza. Temos agora aqui uma invasão de Metacooler. Muito bem. Chega mais. Qual o botão que faz o... O Bustzinho mesmo que eu esqueci? O Bust não. O TP Dash. Ai, não é rir um carro do TP Dash. Eita, bicho. Não sabia que eu estava para fazer isso, não. Que loucura. E Supernova. Olha, deixa eu... Troca um pouquinho, né? Trolei. Ai, eu trolei demais, né? Pelo amor de Deus. Até pedi a transformação, deixar de ser o atalho. Caramba, agora que eu mamei muito, né? Peraí. Sim, mas o meu TP não funciona não, mano. Poxa, que é isso? Vamos soltar com essa gente aqui da máquina, então, vai. Não é o bichão? Nossa, eu estava... Eu estava solando aí... Depois eu fui solado. Mas esse jogo não tem respeito com quem joga? Não que eu mereça algum tipo de respeito, né? Mas, enfim. Vamos lá. Downloading. Downloading. Se eu não me engano, para recuperar HP, eu tenho que ir em uma dessas city. Aí, ó. D&D Village. Aqui, ó. Homem. Gohan. Ih, o Gohan quitou, foi? Como é que eu faço para recuperar HP, mano? Alguém comentou no último vídeo como é que eu fazia para recuperar HP. Mas eu sou muito burro para lembrar agora. Eita, mas aí está jogando muito, né? Joga muito. Isso que nem o Neymar. Não dá nem tempo, velho. Não dá nem tempo, velho. Mas que saco, velho. Ah, vou ter que usar a frente dos dedos agora. Eu lembro que eu li um comentário explicando como é que recupera HP na bodega desse jogo. Mas agora não estou lembrado. Nossa, o bebê é um couro agora. Ah, eu tenho que ficar no range da vila que eu recupero o HP, né? E o range das cidades, no caso. Não da vila. Boa. Oxe. Para a paia, mano. Ei, de trabalho não. Será que algum dia eu vou vencer alguma luta transformada em super saiyadinha? Acho que eu vou ficar no range aqui para recuperar HP. Acho que deve ter a sementinha dos deuses, né? Esse pá. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Só não posso deixar as vilas aqui e perder muito HP, né? Aí, eu fico aqui. O HP recupera, né? Deixa eu ver. Ah, isso aí mesmo, ó. Eu fico por aqui. O HP recupera. Coisa boa, mano. Tá. Tem a vila. Ih, tem a... Nossa, aí veio um cola para cá. Tem uma vila ali que já está com 70% de HP. Melhor eu ir por lá. Tenho que me atentar um pouquinho mais aí com esses cola me atacando por trás. Boa. Poxa, eu estou trolando, né, velho? Aí ele levanta bem na hora, velho. O Goku não sabe mirar um Kamehameha também, né? Mas o Kamehameha ensinou para ir. Fala isso. Obrigado, amigo. Aí, finalmente terminei uma luta em Super Saiyajin 2, né? É raro, mas às vezes acontece. Agora eu preciso de outro personagem para colocar na Thub, né? O Goku Super Saiyajin 2 já apareceu no episódio passado. Inclusive, o episódio passado foi episódio 2. Esse aqui é episódio 3. Estamos no capítulo 4, episódio 3. Tá, como é que faz para mudar aqui o... O ângulo. Aí, agora sim eu tenho uma visão mais panorâmica. Muito bem. Eu acho melhor eu ir logo ali na outra vila ali, ó. A vila A está com menos HP. Eu derrotei esse Cooler aqui também. O bom é que esse Cooler, ele não tem em frente dos Eros, né? Só para se derrotar uma vez e já era. Ah, que saco. Ele ia ter usado o especial antes. É que isso é uma sorte muito fácil esse jogo. Claro que isso. Mamãe, gente que dama aí, colega. Ópa, isso aí, né? Meu irmão. Esse é muito humilhante, velho. Na moral. Pelo amor de Deus, cara. E aí que eu saiba, o Metacoron nem faz esse ataque aí não, viu? Essa, essa, esse, essa... Essa lâmina aí de aqui. Ah, otarão. Achando que é esperto, é? Ah, ele está achando que é esperto, rapaziada. Ele acha que consegue ler os meus movimentos. É um pobre coitado. Mas vejam só. Muito bem. Mais quatro. Vamos lá, vamos recuperar então aqui o nosso HPzinho, né? Vamos recuperar aqui o nosso HPzinho. E tem um Cooler vindo na minha direção, é a impressão minha. Tem um Cooler vindo na minha direção, sim, eu acho. Tem, ó. Ele está vindo. Sai fora, meu chato. Vou enfrentar o outro ali, ó. Na verdade, eu vou ter que derrotar todos eles, né? Não tem essa, não. Eu só tenho umas perdidas os deuses, né? Olha que paia. Eu vou derrotá-lo facilmente também. Nossa, esse vídeo aqui vai ser só feito no Cooler? Saco, velho. Eu quero ver como é que faz para usar os outros personagens, mano. Nossa, que ataque forte, hein, Goku? Ah, ele mudou a pose, pelo menos, né? Ah, ele mudou a pose. Vou usar esse Goku aqui na thumb. Tem mais um Cooler, né? Nossa, tem que enfrentar mais um Cooler, velho. Olha que negócio paia. Sai, velho. Meu Deus, ele vai ficar me perseguindo, mano. Ah, mó paz isso aí, velho. Tá, vamos derrotar o último aqui então, vai, rapaziada. É meio chato esse episódio aqui. Não está acontecendo nada demais, mano. Aí é burro também, né? Uma pessoa... O 3 desse jogo aqui é engraçado, velho. Essa fanfic em si, ela não está muito longe da realidade do que já aconteceu no anime, né? Tipo, é um filme do Meta Cooler, só que com o Kimechi Gohan e tudo mais. Meu Deus do céu, mano. Olha esse Meta Cooler ali. Oxe. Qual foi? Oxe. Peraí, peraí. Não, 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 não. Peraí. Eu vou ter que derrotar os caras tudo de novo? Ah, não, não. Isso aqui é algum tipo de pegadinha, né? Não, 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 não. Aí, aí, aí. Não, não, não. Sai fora daqui. Ó, de verdade, eu vou falar aqui pra vocês, mano. Até agora, essa tá sendo a parte mais chata do jogo. Porque eu simplesmente limpei. Eu simplesmente limpei o mapa de Cooler. E do nada, eu spawnou mais. Justamente pra eu fazer a mesma coisa que eu já tava fazendo antes. Entendeu? Então, tipo... Por quê? A pergunta é por quê, entendeu? Por quê? Sabe? É aquele típico problema. Assim, o jogo, ele tem até uma ideia boa. Mas a execução é uma droga, entendeu? É muito paia. Eu, sinceramente, até achei que esse jogo fosse ter uma história própria. Tipo assim, algo novo. Meio que criado do zero. Mas não. O jogo é isso aqui mesmo. Ele é... Como é que eu posso dizer, mano? Mission complete. É claro, depois de eu repetir a missão, né? Duas vezes, ela tinha que acabar mesmo. Uma hora tinha que acabar. Ou ela acabava comigo ou ela acabava, né? Meu amigo. Olha só pra isso, cara. E essa é a primeira luta do capítulo 4. Meu Deus. Aí o Cooler encontra o Metacooler. A missão continua. Vamos lá, rapaziada. Nossa. E agora que eu fiz um quadradinho ali, né? Aí vem o Trunks pra cá também. Aí vai Goku, Vegeta, Trunks criança. Aí os Namek. Ih, que bagunça está acontecendo aqui. Muito bem. Eu vou equipar... Como o Goku está no topo, eu vou equipar umas cartinhas nele, né? Vamos colocar aqui umas cartinhas. Power Up Boost. Normal Boost. Ultimate Boost. Olha só, mano. Tem outros tipos de Boost também, né? Vou colocar só esses Boost aqui pesadão, entendeu? Vou colocar aqui uns Normal Boost também. Eu não sei no que isso aqui vai me ajudar, né? Porque no capítulo passado eu coloquei os Boost tudo em um personagem que eu nem usei. Mas tudo bem. Acontece, né? Vamos ver se o Goku vai ficar mais forte mesmo. E continua aqui essa luta infinita em Namekusei, né? Meu Deus do céu. E eu nem vi qual era... Não deixe nenhuma cidade... Ah, sim, sim, sim. Não pode deixar nenhuma cidade ficar com menos de 60 de HP, né? Tá procurando a Esfera do Dragão também, né? Pera aí. Vamos ver se os meus Boost vão funcionar. Os pessoal agiu em dois apenas, mano. E tem tempo aqui as missões, é pelo que eu tô vendo? Vou ter que derrotar ele rapidão. Tem que, né, jogar aqui rapidão. Não gosto quando me apressam. E aí eu trollei, né, mano? Trollei demais agora. Ô cara impertinente, mano. Nessa distância, cara, você não deve fazer nem o que você queira. Boa, boa, boa. Vamos lá. Ah, mas depois falam que Guard Hand é repetitivo. Olha, de verdade, galera. Até agora... Tipo assim, o primeiro Shibu Dokai foi até bem confortável de gravar, de jogar. Mas esse Shibu Dokai é not the rush aqui, mano. Ele tá meio... Sabe? Tá foda aqui, mano. Legal, legal. Essa finalização do especial lembra muito o Tenkaichi, né? Lembra bastante o Tenkaichi. O estilo, né, de combate Tenkaichi. Era chato, mano. Não! Ah, mentira que deu o tempo dele fazer essa bodega, velho. Nossa, essa passou por pouco, velho. Tá, tá, vai, 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 vai. Eu realmente tô muito sem ideia pra título e thumbnail desse episódio aqui, porque... Tipo assim, eu tô literalmente repetindo a missão passada agora. Só com, tipo assim, outras condições de batalha, né? Só com outras Battle Condition. E tipo, isso é paia, mano. Isso é muito paia, entendeu? Tipo assim, paia demais mesmo, mano. É paia de um nível que eu não consigo nem... Nem descrever o qual paia é. Tá, entendeu? Vamos lá. Vila B. Vila. Outra vila aqui, ó. Ema! Ah, mentira que eu falhei a missão, mano. Ah, mano, ele arrancou muito a HP da vila antes, se não se desse tempo de eu chegar. Aí é foda, né, mano? Mas é a missão passada, só que agora, ao invés de 30% de HP que a vila pode ficar... Agora é 60, né? Meio que dificultou um pouquinho só isso, mas tipo, a mesma missão, mano. É, literalmente a mesma missão. Não mudou nada. Ao menos eu vou conseguir cumprir a missão no tempo proposto, né? Mas eu já falhei, porque perdeu muito a HP ali, a vila. Boa, 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 boa. E tem que apelar em Super Kamenha-Menha mesmo. Ninguém vai ficar jogando esse jogo pra sempre, não. Me perdoem. Os 10 fãs que esse jogo tem. Talvez 12? Uns 13, vai, uns 13. Vamos ser honestos. Mas eu falhei a missão, né? Peraí, tem outro Gorra ali. Eu vou ter que ir ali, mano. Tempo tá acabando. Pô, ainda falta mais um, velho. Meu Deus, o Gorra perdeu, velho. Ele já começa a destruir a vila de novo, esse animal. Isso aqui é o Cooler original, né? Não é mais uma cópia, né? Mas aí o cara se levanta do especial e a física não funciona, né? Na hora que ele tá se levantando. Tá, mas muito bem, vai. Completamos aqui a missão. A custo de muita dor e sofrimento. Mas concluímos a missão. Mano, mas aí dropou mais Cooler de novo. Caramba, mas esse jogo é insuportável, velho. Mano, e o tempo tá acabando e tem... Não, não, de verdade. Não, 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 não. De verdade, de verdade, de verdade. De verdade. Mano, velho, de verdade, mano. Nem tem Kaichi 2, é tão chato, velho. Mano, olha a missão que o jogo tá fazendo passada. É a mesma missão passada. Tipo, é a mesma missão anterior. Mano, meu Deus do céu, velho. Ok, já foi. Vamos ter que bater mais Cooler de novo, né? Porque aparentemente a gente tá, de fato, revivendo o filme do Metacooler. Onde a gente luta contra um exército inteiro, sabe? É uma cidade de Metacooler. Muito bem, cadê o outro? E o tempo tá acabando, né? Nem vai dar tempo. Nossa, cadê? Ali, ó. Por favor, diga que é o último. Mas vai nem dar tempo de derrotar esse cara, velho. Aí ele esquivou pro lado, né? Mas não tem o Ki, né? Coisa boa. Fiz isso sem querer, né? Não, ó. Aí eu trolei, mano. Não, mano. Boa. Nossa, que sorte, viado. Ei, na moral, que sorte, viu? Por favor, diga que acabou. Diga... Diga que... This is end. Por favor, ninguém suporta mais essa missão. Eu... Eu já coringuei há muito tempo, mano. Não pode ser, mano. Poxa, o tempo acabou. E aí? A missão continua? Do que que serviu a porra desse tempo, então? Eu não tô entendendo mais nada, velho. É, se eu prestar essa atenção, é se eu pausasse o jogo pra ler o que tá escrito, né? Isso é muito imoral, mano. Olha, isso é muito imoral nesse jogo. Pelo amor de Deus. Ah, jogo imoral. Por favor, acabou, vai. Eu não aguento mais lutar contra o Cooler. Eu não estou suportando mais, velho. Eu não estou suportando mais. Clear condition. Ah, foda-se. Eu... Eu quero ir embora. End. 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 Tem boss ali. End. E esse end aqui? O que é esse end? É... É pra acabar o capítulo? Olha só. Acabei o capítulo. Eu escapei. Escapei. Ah, é porque... Não, eu tirei um D. Um D. Ah, é porque isso aqui deve ser o final ruim, né? Tipo assim, isso aqui deve ser o final ruim. Aí, se eu tivesse uma nota boa, eu ia continuar ali. Aí, é... Tem outro end ali. Tem dois end. Tem um boss ali também. Eu acho que deve mudar alguma coisa. É, eu vou ter que rejogar essa missão aí depois pra poder jogar o capítulo 5, né? Ah, eu estou com preguiça demais pra fazer isso agora. Vemos isso no capítulo 5. Do próximo vídeo. Que jogo ruim.